Pelo lado de campo, Camilo brigou, na sobra no rebote, fica com o Ipiranga, vem pra cima, infiltração, deu um carrinho ali por baixo, conseguiu chegar, põe a bola, sobrou, sai do gol pra fora, conseguiu o drible, rapaz! O juizão parece que marca a pênalti! Ficou curta, o Renner teve muita velocidade, atenção e concentração, acho que não tem muita discussão, né? Um lance que claro. Fase com o Leão, Hugo Almeida se preparou com o Paradinha, golaço! Gol do Ipiranga! Abre de pênalti pra você rever, ó! Com o Paradinha foi abusado, frio e calculista, pegou de chapa com a perna direita, batida bonita, batida bonita! Três minutos, graças a um equívoco do Heitor. Vem de novo Ipiranga, já já o completo. E olha o gol do meio da rua, quase! Defendeu o goleirão, teve rebote na sobra, consegue! Se prepara agora, cruzamento, escanteio, pro Mirassol, Bona Gringera, toque de cabeça! Entrou, entrou! Gol do Mirassol! Escanteio cobrado, ó! Passou por todo mundo, o cabeceio preciso do Rodrigo San! O cabeceio forte, até chegou na bola o Alan! Ele tentou evitar o gol, mas na sequência ela já tinha... Conseguiu achar espaço pro Ali, tabelou, triangulação perfeita, tocou pra trás, para! Vem pra cima, pode arriscar de longe, para! Defesa na sobra, não acredito! O Camilo perde uma chance única do jogo! O Pará arriscou o foguete pro gol, defendeu a queima-roupa ali no tanquinho na... Muito difícil sair nesse frio. Vem pra cima de novo, cruzamento, bola viajando no alto de cabeça, cortou, Paradeu sobra pra fora! Incrível! A chance que perde agora o Ipiranga! De novo, a bola viajou, para! Mingote, né? Cortou mal! A cobrança de pênalti acabou sentindo aí, já que só entrou no lugar. E rapaz, vacilou, deu de graça pro Mingote na linha de fundo, cruzamento, tocou pra trás, pegou de primeira, golaço! Defesa, cedo o Alan! Daniel, né? Que tava lá, pela direita, mas de novo, olha isso, ó! Pegou forte o foguete pro gol! Deixa eu não, vem pra cima de novo, o Ipiranga trabalha pelo meio, o Canarinho, tem sobra, pode pintar, mas o Foguete! Passa aqui, passa, aperta essa bola! Rapaz, que jogo eletrizante! É bom demais, porque vem de novo o Ipiranga, abriu, aqui pela direita, vai conseguir chegar, evitou a saída pra linha de fundo, dominou, tocou pra trás, pisou, curtinho, domina, GD Wilson, Vem pra cima, a linha de fundo, cruzamento, toque de cabeça! Gol do Ipiranga! Jackson! De novo, no levantamento, cruzamento na grande área, Jackson apareceu, na hora certa, no momento exato, o cabeceio forte subiu, mais que todo mundo pra mandar pro fundo da rede, De colocar de novo o Canarinho na frente! É gol que vale tudo pro Ipiranga! É pra se afastar, evitou a saída pra linha de fundo, dominou, tocou pra trás, pisou, curtinho, domina, GD Wilson, vem pra cima, a linha de fundo cruzamento, toque de cabeça! Gol! É pra cá, cruzamento, tocou pra trás, passou por todo mundo, tem sobra ainda, furou! Mais uma vez o chute, pra fora! Teve desvio, novamente o chute do Michel Renner, de novo, com a perna direita, o chute mascado, teve, vão pra cobrança, tá pra frente, deu certo, conseguiu chegar na bola, na linha de fundo, carregou, Mingote, tocou pra trás, dominou, Camilo pisou pra trás, pra marcação, o chute pra fora! O Pará chegou por ali, pra parar toda a jogada, aí mandou pra fora, liderança da Cezinha, vem pra cima, cruzamento, agregueiro, toque de cabeça, passa aqui, passa aqui, passa perto! Faz o breque, segura, limpou da marcação, cruzamento, agregueiro, toque de cabeça, sobra pra fora, mais uma! Passou ali pelo Matheus Oliveira, tentou pegar, escorar com a perna esquerda, não pegou legal, mais uma chance desperdiçada da equipe do Mirassol, de novo, Bruno!